No capítulo de hoje, algumas palavras muito interessantes definem as diversas pessoas mencionadas e as palavras são estas, abençoado, capaz, valente. A palavra valente aparece seis vezes e significa pessoa forte, pessoa corajosa. Os porteiros, os guardas dos tesouros, os oficiais e os juízes eram pessoas valentes, pessoas corajosas. Certamente você também precisa de valentia e coragem em seus desafios do dia a dia. Saiba que esses atributos são oferecidos por Deus a todos os seus filhos e filhas, de tal forma que você pode fazer esta oração hoje a Deus. Senhor, dá-me valentia, dá-me coragem para viver conforme a Tua vontade. Que Deus o abençoe e lhe dê um lindo dia.